Fala galera, eu estou aqui no canal desse vídeo e hoje eu vou cuidar pra vocês que se chama o jogo que é Minecraft, mas não é um filme de série não, é um jogo que parece de terror de verdade e se chama que é Five Nights at Freddy's. É muito medo hein, eu sou uma criança e eu fico medo, nossa é muito tempo jogava, é muito medo hein, proibidos não pode jogar coisa de terror de criança não hein, é pra tudo, entendeu? E bora no vídeo, ó aqui, eu estava aqui e eu estou muito assustada, isso aí está sumido hein, que estranho hein, isso é coisa não hein, Eu vou, esse aqui, eu vou colocar na minha mão dura, melhor usar assim, assim e assim. E o que você pode usar, é algo e flecha, eu quero ver o que faz, não faz nada, só o igualzinho faz. É, vamos ver, esse aqui, só o personagem de terror, nossa, tem Fred, Chica, Bonnie, Fozzi e Pampers, ele é presente e o Balboi. É, é, eu vou mostrar pra você, é Fred, eu vou mostrar pra você, é Fred, eu uso Fredão. Nossa, isso está daí, eu vou matar assim ó, eu, eu fiquei assim ó. É difícil matar um eletrônico, é no final dos fretes, é tipo terror. Ele é tão forte assim, ele chama o final dos fretes um e dois, se é um um e um dois. Já conhece o presente terrioso e a Chica, diferente do Fred, dois. Nossa, é feia. Eu vou matar esses dois, são do mal. Esse aí é o Bonnie. Ele não tem braço, ele é do mal, eles são de terror. Ele tem o Fosse, é um eletrônico do mal. E tem um Pampax, é um vilão, é do mal do presente do Final dos Frentes. É muito assustador, hein. Não é de criança do Fanteis não, hein. Criador do Final dos Frentes fez terror. Nossa, que forte, hein. São fortão, hein. E agora é o Balão Boy. É um calor do balão. Ele é do mal, ó. Eu quero ver ter escrito. Grupos. Não. É assim. Não, não tem inglês, tem coisas línguas em inglês. Eles são do mal, hein. Então, esses aqui são personagens de terror. É um e dois. É, então, galera, esse aí não gostei. É muito mesmo, hein. Eu queria matar. Eu queria usar igual do jogo. A geração é aqui que é verdade. E tá feio esse Puppets. Tá na boca? Sim. Tem que matar todos os drones que são do mal. Então, tchau.